Agora era dele, Cacau Menezes, ao vivo, no nosso Balanço Geral. Hoje eu consegui ser pontual, Cacau, meio de 10. Fala, campeão, será que eu tô com o óculos certo, Toto? Eu tenho um óculos pra perto e outro pra longe. Aloha, salve, salve, simpatia, boa tarde, estimados da Casa, da Comunidade, da Lua. Já é quinta-feira e quinta-feira de novembro, 12 de novembro, há três dias da eleição para prefeito e vereador. É, pois, uma sexta-feira atípica, aliás, quinta-feira, digo, atípica, com os queridos candidatos queimando seus últimos cartuchos, acreditando nos sonhos. Muitos já sem dormir há alguns dias, intensificando os contatos, buscando convencer os eleitores que estão vindo pra mudar. Pra mudar, pra trabalhar, pra honrar seu voto, sua família, sua cidade. E assim, então, que vençam os bem-intencionados e os melhores. Gente, notícia, opinião, serviço e diversão. Um pouco de cada coisa disso você vai ter aqui e agora. Começamos com gente. Nossa gente se vendo na NDTV. Põe na tela, amarelo. Fala, mestre. Olha aqui, eu tô aqui com esse cara aqui que fala que é teu amigo pra caramba, ó. Ó, Cacau, nosso tempo direto tá joaquim, né, velho? Eu te apoiava na RBS. Agora, fosse pra nossa televisão, Rick, é nóis, né, velho? Vim, prestigia, vê, onde é que ele me achou, né, tá? Um beijo, querido. Ele quer que tu venha aqui, ó. Tá eu aqui, o Leandro Silva também tá aqui, ó. Irmão da Jaqueline Silva. Tamo aqui tomando geladinha. Tamo te esperando aqui, ó. Vou te trazer aqui. Obrigado pelo convite. É assim mesmo que eu gosto. E eu fui criado assim. Eu sou manezinho. E como o Anísio lá da Barra da Lagoa, em todos os lugares desta ilha tem alguém com alguma história minha pra contar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Vivemos! Candidato mentiroso. Recebi de uma amiga de Tubarão, esse senhor Aguinaldo Felipe, que deve ser candidato a alguma coisa, mentindo para os seus eleitores, ao dizer que eu estarei mediando um debate na rádio do município de Pedras Grandes, no sul do estado, dizendo que já tinha falado comigo e que eu serei o mediador. Nunca falou comigo, nunca recebi esse convite, e se recebesse, não teria aceitado por princípios pessoais. É bom que esse senhor peça desculpas, não a mim, mas aos seus eleitores, se é que eles existem. Ontem tive o prazer, até pelo vínculo com a cidade e com a família, que já vem dos nossos pais, de conhecer em primeira mão a convite do Valtinho Queires, que estava lá acompanhado do seu filho Felipe, um jovem engenheiro, já muito bem encaminhado na vida. O novo presente da família Queires, família empreendedora e apaixonada pela cidade. Na melhor esquina de Floripa, entre as avenidas Beira Mar Norte e Gama Dessa, com entrada pela rua Boca Ilva, onde foi a primeira loja de surfwear da cidade, a saudosa de Tudo Um Pouco, e também o Bar Big Bravos e a Pizza Hut, será oficialmente inaugurado no próximo dia 14 de dezembro. Esse hotel aí, o mais novo da cidade, que não só chega para brigar pelo primeiro lugar na sua categoria aqui na ilha, como para estar entre os melhores do Brasil. O WK Design Hotel, com 14 pavimentos e 170 apartamentos, tem no nome a homenagem a Walter Queires, o pai do Valtinho, que dispensa maiores apresentações. Na Beira Mar Norte, com piscina na cobertura e a futura marina na frente, com o que tem de mais moderno de equipamentos do setor no mundo, e na cidade mais querida do Brasil, posso dizer pelo que vi ontem que ali tem a mão de Deus. Fiquei emocionado, viu? Lembrei de todo mundo que sonhou um dia, muitos dias, com essa cidade de hoje. Impossível não lembrar da época que o X Salada chegou na cidade fazendo o maior sucesso. Impossível não chorar com todas essas transformações. Marquinhos Santos, treinador do Clube Náutico Francisco Martinelli, é só alegria com as águas das Bahias Sul e Norte, repletas de barcos, com os seus atletas extremamente dedicados, visando competições futuras. E para quem não tem tempo ruim, não precisa nem falar que a turma do Martinelli está sempre ligada no balanço geral, prestigiando não só o amarelo, mas também o polito, o mancha e todos os outros. Oh, raça boa essa! Diz o treinador dos vermelhos. Pátio lotado de embarcações com os meninos, depois dos treinos, limpando todo o material para depois guardá-lo. Tributo aos vínculos da pandemia. Diretora e coreógrafa Marina Couro, que durante a pandemia adaptou totalmente a sua garagem da dança para turmas víbridas, com os alunos acompanhando a mesma aula de forma presencial e online, também encontrou energia para realizar a tradicional apresentação de final de ano da sua escola. Será no próximo dia 22, com grande produção cênica, o espetáculo Laços, apresentado no Drive Park, em Jurerê. Com a experiência de quem organiza há 10 anos o Floripa TAP, Festival Internacional de Sapateado, Marina vem ensaiando em esquema de rodízio cerca de 100 artistas, que agora entram em cena com todos os cuidados e com máscaras personalizadas. E agora então, vamos falar de um problema sério e que já começa a incomodar a escassez da água. Em 2022, pode anotar aí, Floripa estará consumindo água do Rio Biguassu, além das águas que já consome da Serra do Tabuleiro, pelos rios Pilões e Cubatão. E as águas da Lagoa do Peristo mostram a vulnerabilidade híbrica da ilha e região. Não faz tanto tempo assim, a minha geração sabia da existência de inúmeros riachos limpos e correntes na cidade. No caminho da UFSC para a Lagoa da Conceição, havia um córrego onde as senhoras lavavam as roupas, na subida do morro para a mesma lagoa, uma cachoeira onde para vamos tomar banho na volta da Joaquina, onde tomávamos banho vindo da praia. Os predadores da natureza somos nós. Fala aí, gurizes! Queremos ouvi-los! Gurizes! Bom dia para nós! Ô meu, falar para vocês que viajar é bom, mas... Ah! Ô meu, que saudade do meu trono, te falar que ontem eu estava mais perdido que surdo em bingo, agora que estamos voltando 100%, né, dos meu? Rolou até um surfzinho agora no Ross. Agora entendidos, meu, por que os caras de São Paulo e as minas descem peso para o litoral aqui de Santa Catarina e Grande Sul? Ô meu, é muito barato eles virem para cá, eu fiquei de ouro com o preço das coisas. Ah meu, vou tomar uma ceva, né, vamos brindar depois da apresentação, mas certo. Ô meu, me vê três long net da Heine, que por favor, ele é para já, chefia. Quanto é que deu? 33. Eu falei, não parceiro, tu entendeu errado. Pedi três cevas, não o fardo não, mas é onze reais cada um. Ô meu, onze pela Numa Long Net, ô meu, nem nos meus tempos de rave Planeta Atlântico eu pagava tão caro numa ceva. Vamos ó, é os gurê. Uh, meus queridos, não, nem me fala, né, fomos de golzinho para economizar, no fim gastamos um monte. Quero ver eu explicar a fatura para a galega, estou pego dia 20. Falei que é para lá trabalhar, no fim só gastei dinheiro. É, o tanto que gastamos de Uber para andar lá dentro, dava para quitar o Celta. E outra, né, está de bico desde domingo. Cheguei em casa, cara fechada, dois dias já sem se falar. Para dormir é um olho virado para o outro. Não quer nem papo comigo. Eu é que não vou perguntar o que eu fiz, né. Última vez que eu fiz isso, confessei coisa que eu nem tinha feito. Mas cara, não tem. Santa Catarina é bem mais baita. Lá o cara não conseguia andar. Ah, eu acho que eu nunca mais vou conseguir reclamar do trânsito do trevo de Itajaí depois dessa. Taz é doido. Fala, piazada, honra, essa quase deu para o peito. Meu Deus, que cidadezinha cara, bichão. Ah, louco, a mulher ficou aqui rateando. Quantia que vocês gastaram lá? Tá louco? E quem que é essa tal de Augusta? Falei, não é mulherada, jaguarice, é uma rua que tem lá. Ela falou, o que que tanto comentava? Falei, ah, que lá vende de tudo, tomando de loja. Ah, tem loja de roupa, de criança, de brinquedos, essas coisas. Falei, tem lá, eles vendem de tudo, vendem até o corpo. Ela falou, o que? Eu falei, copo, jogo de copo, né? É, não, os piá que vieram me cobrar aqui, ô pai, não trouxe nada de presentinho para nós, e eu não tinha comprado nada, apesar de Deus, esqueci, né? Ainda bem que antes de chegar em casa, eu pensei na vendia do Schneider ali, e peguei um pedacinho de porco assado para comer na janta, já entreguei para os piá, estava embrulhadinho no papel mesmo, falei, aí, pesado, o presentinho de vocês, já comeram de selambe, ficaram faceiros, nossa senhora, aí, aí já era. Vai rindo, vai. Mas pelo jeito, essa turma aí não está ganhando muito bem não, nesse trabalho, porque estão reclamando até do preço da long neck. Está feia coisa, hein, brother? Político, acabou, cara. Valeu, Cacau! Tchau. Cacau Menezes, aqui no nosso Balanço Geral.